Estamos de volta, vamos voltar agora direto com a Ailton Pinheiro, que tem mais detalhes do feminicídio. Está ao vivo com o delegado responsável pelo caso, hein? Saíl, está com você. É isso, Lucas. Estamos aqui na 38ª ADP. As equipes da delegacia seguem fazendo diligências na tentativa de localizar e prender esses criminosos de 32 anos de idade. Doutor Pablo Aguiar, já é possível só falar pra gente sobre a dinâmica desse crime, doutor? A 38ª ADP tomou conhecimento do crime por volta das 15 horas. A equipe da SICVIL deu deslocamento até o local, o endereço fornecido. Chegando, foi possível ali visualizar a vítima já desfalecida, em óbito, caída ao chão. E foram feitas diligências ali e nessas diligências foi entrevistado o pai do autor, o qual informou que o filho, após o crime, teria ido ao seu encontro e dito que teria feito uma besteira e atingido a vítima. Foi verificado um disparo no peito da vítima, né? O disparo transfixou, acabou ficando preso o projetil na parede. O autor é um indivíduo que estava em prisão domiciliar. Ele já tinha passagens por tráfico de droga, porte ilegal de arma, roubo de veículo. Esses dois últimos crimes ocorridos no ano de 2022, com uma sentença de quatro anos pelo roubo e de dois anos pelo porte ilegal de arma de fogo. Se tivéssemos uma legislação séria aí, esses seis anos ele estaria atrás das grades, não ficando em regime domiciliar, né? Agora a delegacia 38ª DP está realizando diligências aí para prender o autor mais rapidamente para dar justiça para essa família que hoje chora a morte aí da mulher. O crime aconteceu no imóvel do criminoso, né? Exatamente. Eles eram namorados, tem uma filha em comum de quatro anos, a filha, no momento do crime, estava na escola, ela já está amparada por familiares, né? Ela é uma moradora da cidade de Ceilândia, veio visitar aí o namorado e mesmo sabendo aí do namorado, dos antecedentes, que ela já está com ele há muito tempo, né? Pela filha de quatro anos, ela acreditou que poderia dar certo e infelizmente aí hoje ele tirou a vida dela. A perícia foi feita no local e no local foram encontrados 17 papelotes de cocaína embalados para venda e uma balança de precisão. Então certamente é uma pessoa aí que estava vivendo da traficância e toda errada, né? Já com prisão domiciliar por roubo, porte legal de arma de fogo. Então assim, é um indivíduo que não deveria estar vivendo em sociedade. Mas infelizmente, por termos de legislação extremamente branda, um crápula desse aí está solto e a polícia aí vamos enxugar a gila e vamos capturar ele o mais cedo possível. Havia histórico de violência doméstica, doutor, desse casal? Então, nesse caso, os antecedentes dele é pelo que eu disse. Provavelmente, a gente não vê uma discussão gerar um crime, um feminicídio no mesmo momento. Geralmente a vítima ali sofre com lesões corporais, injúrias, mas por ele já ter esses antecedentes criminais e estar em regime aberto, a gente acredita até que a vítima ali com medo que ele voltasse à prisão possa ali não ter registrado fatos relacionados aí a crimes anteriores contra ela, de violência doméstica. Móbeli? Agora, doutor, doutor Pablo Aguiar consegue me ouvir aí. Doutor, só pra gente ter uma noção, assim, o senhor fala que ele foi direto pra casa deste autor. Bem-vindo aqui ao Jornal Local, mas do pai, né? O autor foi pra casa do pai dele. Ele chegou a comentar sobre motivação, possível motivação. Você chegou a comentar com o pai o que tinha feito ou não? Ah, o comentário, né, é um comentário de defesa, que é aquele, disparei acidentalmente contra a minha companheira, minha namorada. Então, assim, mas já é isso aí, e a gente sabe que não é dessa forma. Isso provavelmente tenha ocorrido em razão aí de uma discussão anterior do casal. Vizinhos lá, né, era uma kitnet, não escutaram o estampido, mas o pai foi uma pessoa que chegou a comunicar aí à polícia. Foi assim que a gente tomou conhecimento do crime. É isso. Obrigado, Ailton Pinheiro, Pablo Aguiar. Vamos deixar o delegado também trabalhar um pouquinho aí em busca, né, do autor deste crime. Você de casa pode colocar a foto dele aí, Gabriel. Reconheceu, denuncia através do 197, você não precisa se identificar e vai estar ajudando a polícia a colocar esse criminoso aí atrás das grades. Doutor Pablo, Ailton Pinheiro, obrigado pelas informações e amanhã todos os detalhes no DF Alerta. E aí